Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Hernani, bem-vindos ao canal O Gamer. Galera, essa semana eu estou com sorte, segundo joguinho que eu recebo de produtora. Vamos ver como é esse aqui, eu estava empolgado para jogar também. Trenga Unlimited. Eu também estou sem sorte, segundo jogo que eu peco e não está em português. Vamos ver qual é que é, galera. Primeiro contato, nunca joguei o jogo, acabei de baixar. Na Noruega. Ela está na Noruega. Ela é a Kate Nemo, a Capitã Nemo, grande-grand-grand-grand-grand-daura. Ela estava procurando informações sobre sua grande-grand-grand-grand-grand-grandfather. Quando, de repente, uma Milestrom põe o seu navio. Onde ela poderia estar agora? E quem é esse que está falando de Starfish? Eita. Deu um corte ali, galera? Não encostei em nada? Nossa, já foi direto para o jogo e não fiz nada. Nem sei jogar, vamos ver. Ah, você tem que morrer. Ah, você tem que morrer. Tipo, um tetris meio 3D, né? Suplemento do Trenga. Trenga é um super fit fit. Se encaixa perfeito. Ah, cara! Opa! Gostei, gostei. Uma pegada bem tetris, né? Tem que virar para essa. Super Tenga! Super Tenga! Aqui eu estou errando os botões, cara. O que é isso, cara? Isso aqui, cara. Ah, ela vira na... Nossa, vai ser difícil, hein? Tenga! Cadê minha conquista? Muito bem. Ah, não ganhei conquista de cara, não, galera. Normalmente eles dão, né? Para dar uma animada. Tá bom aqui, Ivan. Gostei do joguinho, hein? Pera aí, gente. É um tetris inovador. Apesar que o tetris effect também nem joguei, cara. Joguei porquê e fiquei meio assim. Ah, não sei. Esse aqui já é mais solto. Não é mais tutorial, não, hein? Nossa, cara. Tá. Vixe, agora nem funguou e ferrou. Tranga! Tranga! Eu vou ficar com esse raio de esse nome na cabeça, né? Nossa, é para que ela gira em várias posições, ó. Tem tempo, não, né? Acho que tem oxigênio acabando. Puta merda, eu dei isso, cara. Tranga! Tranga! Ah, vocês vão ter que aturar junto comigo. Tranga! Ó, esse B aqui em cima, cara. Super Tranga! Tá aqui. Mega Tranga! Mega Tranga! Chega ferrou, velho. Tá ficando mais descomplicadinho. Ah, e uma pedra a mais. Que descoisou ali. Que descoisou ali. Que descoisou ali. Que descoisou ali. Cara, é complicado, velho. Vai sobrar uma. Olha lá. Isome oxigênio, né? Que legal. Hum, hum. Pior que não tem como voltar, né? Olha! Cara, é bem legal, porque você vai arrumar peça e praticamente condena, né? O que você vai fazer? Tranga! Tem alguma parte de cruzinha? Não é não. Mas vou ser aqui, ó. Aí! Super Tranga! Ah, não tem só uma pedrinha. Parece que tá fácil. Como que gira ele, gente? Aqui! Mega Tranga! É um atudo. Cara, é o joguinho divertido, hein? Deixa agora, olha. Ah, aqui tem um buraquinho, ó. Ah, eu errei, gente. Puts. Gostei! Agora sim minha conquista Survivor Ganhei um jogo só Não sei o que de oxigênio baixo Mas eu passei um apuro Ali Gostei, gostei Mais um pouquinho galera O jogo é esse aqui Vai ficando um pouquinho mais difícil O Fabio vai me dar 15% de oxigênio Depois eu acho que eu ganho mais buddies Mais parceiros Vou fazer um combo Olha, vai ficando mais alto Aqui já dava para pôr a cruzinha Cara, eu sei um cara que vai adorar esse jogo Que é uma machadeira Só no Stranger Já ganhei mais um obsessivo Pena que não aparecem né Tô gravando direto do console E não aparecem os conquistas Para vocês Apenas para ver minhas peças Hum, eu acho que eu fiz errado Vai sobrar uma Aí dá para virar Galera Eu vou pôr essa quadradinha Ah, tem, 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 tem Cara, eu adoro o jogo assim Nossa, desde molequinho Faz tempo hein Tinha aqueles Depois, isso já estava adolescente Outra Tranga lá E cara, explodir de conquista Aqui Tinha aqueles minigames Que era 201 Que era todo Tethic Jogava pra cara Essa geração hoje não gosta muito de jogar Senses Que é mais os multiplayer Paz, loucura Caramba, eu não vou quebrar nunca os negócios Aqui Esse aqui é dois Não vai dar Aê garoto Você quer fazer rápido Mas, ó Eu vou errando os botão Super Tranga Olha, o meu Pet Porch Vou pôr aqui Mega Tranga Ih, caramba Esse é o máximo Tranga Ah, que fácil Gostei do jogo A simplicidade Deve dar Ó Eu acho Tô arriscando falar Tá, galera Ganhei três leves Sem perder nenhum Talvez dê pra buscar Os mil pontos Os mil Miletar aqui o jogo As mil conquistas Ali do jogo Ah, vai ficar mais difícil Tenho certeza Tá muito fácil E não é porque eu sou apaixonado pelo estilo não Mas tá fácil mesmo Normalmente eu costumo complicá-la pra décima fase Fazer mais essa aqui, galera A gente mata Que eu gostei bastante Do Tranga Depois eu vou soltar o review, galera Aí eu falo de preços As plataformas, tá? Ai, podia ter um quadradinho, né, mano? Tem um monte aqui Dá pra pôr Acho que isso aqui vai aqui, velho O cara ficou complicado agora, hein? Tá, vamos tentar aqui, né? Não vai dar certo o que eu quero fazer Tudo bem É, eu sabia que não ia dar certo Não sei se tinha errado, né? Olha São dois espaços Falei que ia complicar Só que eu achei que ia complicar Mais pra frente Agora eu vou começar a perder peça pra caramba Eu não sei se é proposital Mesmo que você perdeu peça, né? Olha O jogo vai te ajudando também, né, galera? Ah, eu errei o botão Putz Vamos pôr essa aqui Nossa, que burrada que eu fiz, gente Aí, abriu um amigo novo, ó Quem que é esse? Dá 35 mais de tempo Pra dar pra fazer Não, não Ficar com o Golfinho Ainda bem isso Get 2 mil points Não peguei Se fosse fazer mil Já não ia dar Eu falei que era essa última, né, galera? Isso não vai estender muito E aí, pessoal O que vocês acharam do jogo? Comenta aí embaixo Se não for inscrito ainda Se inscreve aí Aquela porrada no sininho Deixa um like Pra valorizar o vídeo Valorizar o canal Conheça o resto do conteúdo aqui do canal Tem vídeos bem legais aqui Um grande abraço a todos Old Gamers Tchau 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 Tchau, tchau.